Legendas por TIAGO ANDERSON Essa parada aí Vou carregar o jogo salvo Que é esse aqui Carregando Carregado com sucesso Bora continuar A porta para a segurança está fechada Não tem como voltar Estou de volta para a partida Dá uma olhada no meu inventário Está cheio, normal Vamos que vamos Eu lembro que eu tenho que subir a escada Que eu liberei Para ir até Um andar de cima Através dessa porta aqui Dentro dessa sala Sala do condutor E aquela escada ali Tem que lembrar que depois que eu voltar aqui Pegar essa erva Essa erva vermelha que eu tinha deixado ela no chão Subir pela escada Sim Opa Lugar novo Não tinha vindo aqui não Tem como pegar grana aqui no caixa Não Copos e garrafas Estão espalhados por todo o balcão Eu sabia galera Não tinha como pegar grana Não tem como pegar grana nesse jogo Mas falei zoando Aqui parece um cardápio na parede É isso mesmo Especiais de hoje Camarão ao estilo Mediterrâneco Grango assado fatiado Deu até vontade de comer agora Deu fome Oi Vai dar ruim Não tem nenhum zumbi aqui Nenhum ou nenhuma zumbi Eu acho que é só nenhum zumbi Eu acho que só tem zumbi homem Sei lá Macho No caso os zumbis caminham antes Ai tem alguma coisa piscando aqui Ai Você não pode carregar esse item agora Eu acho que é algo Que eu tenho que entregar pra Rebeca Troquei aqui pra ela Pra poder ela sair dessa porta aqui Eu acho que é isso Preciso de algo afiado Pontudo Sei lá Tem algo preso no buraco Da fechadura E está impedindo a maçaneta de virar Provavelmente você poderá Tirá-la Se você tiver Algo Afiado Deve ser isso Afiado Pontudo Pelo menos Esse item É pontudo Ai tem essas bagaças aqui Esses bichinhos De gosmentos Só tem essa porta Pra poder interagir Já entra o mira Ah Não tem nada não Não tem como interagir com essa porta Ai spray Não tem espaço pra poder pegar Opa munição Na pistola Tem quantas balas? 5 Balas na sobra No cartucho Mira pra baixo Pra cá Isso Não Opa munição da 12 Eu nem tinha visto Aquela munição da pistola Pega ai munição da pistola Criança Criatura Não meu filho Não está aparecendo na minha tela Munição da calibre 12 Não Que é a da pistola Caramba Agora sim Pegou longe pra caramba Mas a gente interagiu e pegou Que dificuldade é essa? Agora fiquei com 35 balas No cartucho Cadê essa calibre 12 Ah Que é a munição da calibre 12 Então tem calibre 12 aqui Pra poder pegar? Tem Oh Tô com espaço cheio O que que isso aqui Tá piscando aqui no chão? Ah É fita de tinta Peguei Já tenho Fiquei com 4 Tinha uma só Seguinte foi que eu peguei 3 Vou descartar a faca Não sei se eu vou Usá-la Vem cá Calibre 12 Ah E você precisa de 2 blocos Para carregar Esse item Que bosta Tem que liberar Mais um espaço Vai ervinha Ah Qual foi? Você não pode deixar o item aqui Como assim? Tem bastante espaço aqui no chão Bagaça Agora sim Acho que ia ficar em cima da faca Sei lá Que ridículo Mas tudo bem Agora sim Arma de caça Peguei a calibre 12 Já equipe logo ela Porque como eu vou ter que voltar Deve se aparecer aquele bicho Que roginou Se for um bicho forte Ou grande Vai tomar até Ateco de calibre 12 O que eu vou descartar aqui mais? Você E você Ah não tem como deixar É deve ser isso Galera O que aconteceu? Acabei de largar aqui o O bagulho aqui Que não sei nem onde está Não está nem aparecendo aqui no chão Para mim A fita Ah deve estar ali atrás da erva Tem como descartar aqui? Não Caraca Que coisa chata Vai descarta aqui no canto Ah Deixa eu pegar logo a A munição A calibre 12 Pronto Ver se eu descarto agora aqui No lugar dela Isso Que bom né Voltar Agora vou pegar essa bagaça aqui Ai É um carrinho De serviço De quarto O carrinho Ainda está carregado Com pratos E garrafas Deve ter sido usado Recentemente Não é para ter Entrangido com isso não Mas tudo bem Era isso que eu queria Picador de gelo Era com isso que eu queria Interagir Tem nada Oi Outra cena Ai Ai maneiro O lustro foi Quicando E quebrando Ai Vem algum bicho aí Grande Nossa Oi bichano É um escorpião Do amor Sai daí Não Gerou Ai Tu errou o tiro Desse Desse porte Quero recarregar Na frente Dei Não Vem Tomou Ah Tomou Ih Não aconteceu nada Não fez nem Cosquinha nele Me arremessou Para longe Vai De novo Coçou Agora tomou Ah De novo Bichano Qual foi Pai de fazer isso Apelador Apelão Tomou Tomou Ai mais uma bala Que eu tenho Tomou de novo Acabou Acabou a munição Da Calib 12 De pistola Sai daí Virou Ai Tomou Coçou Morreu Morreu Ai Fez uma Encenação Do caramba Poder morrer Isso tudo é Uma encenação É Ai galera Consegui Matá-lo Nossa Mas também Fiquei sem munição Da Calib 12 Vou deixar Ela lá dentro Galera E vou pegar Alguma coisa Que eu preciso Levar comigo Como não tem Munição Da Calib 12 Não vou precisar Usá-la Por enquanto Deve ter Deve ter Deixado Ela ali Fora Nem Mole Ah Tá De sacanagem Com a minha Cara Pô Que dificuldade É Poder Descartar O item Cara Tem espaço Pra Cabra No chão Ah Qual foi Tem que Lá Fora Só Poder Descartar Calib 12 Ai Que Bosta Velho Nada É Perfeito Galera Fazer O que Né Como O baú Faz Falta Pega Maleta Aí Quero A Maleta Isso Pega Ervinha O que Mais Que Eu Posso Pegar Não Por enquanto Eu Vou pegar Mais Nada Não Tem que Lembrar Depois De Pegar A Fita Se Nem Onde A Fita Tá Aqui Tá Aqui Na Aqui Na Frente Aqui Perto Da Apareceu Agora Na A Fita De Tinta Não Posso Esquecer Senão Não Vou Salvar Posso Esquecer De Pegar A Fita De Tinta Eu Peguei O Bagulho E Pou Tudo Peguei Peguei Ai Foi Destruído Balcão Tem Uma Goma Piscando Aqui Ai Tem Que Pegar Uma Parada Aqui Que Isso Vai Isso Interagem Abridor De Painel Ah Galera Lembrei Tem Um Alçapão Que Eu Tenho Que Abrir Alguma Coisa Deve Com Isso Olha O Bicho Destruiu Aqui O Balcão Que Eu Tinha Dado A Volta Descer Pela Escada Assim Não Posso Esquecer De Pegar Essa Erva Vermelha Que Tá No Chão Ali Apareceu Zubis Não Também Não Também Não Tem Zubis E Aqui Tem Também Não Aqui Ó Eu Acho Que Esse Aqui Esse Alçapão Que Eu Abro Com Aquele Item Que Eu Peguei Vai Passa Por Aí Isso Primeiro Eu Vou Entregar A Parada Para Ela Isso Aqui Isso Aqui Que É O Abridor De Painel Colocar Um Item Aqui Sim Vai Até Que Enfim Será Que É Isso Mesmo Apertar O Botão Sim Tom Como é Que Que Seja Liberar Logo A Rebeca Tem Um item Que Pegar Claro Picador De Gelo O que Que Eu Invento Achei Não Tem Bastante Espaço Com Ela Bastante No Caso Dois Vou Ficar Com Três Se É isso, oh, que beleza Agora a maçaneta está solta Finalmente, voltar ativa Com a Rebeca Ai, tem zumbis aqui Toma, tem mais algum? Ai, tem Ai Me larga Solta de mim Sei que eu sou gostoso, mas me solta Calimbal Tem outro Da minha, fiquei muito perto deles Ah, não morreu não, desgraça Ai, tem como apertar aqui Tomou Aqui o LB que muda a mira Ah, já estou ferido Ué, Rebeca Você já está ferida Ela quer usar essa plantinha agora não Pelo menos liberei mais um espaço Ao ter usado aqui o picador Deixa eu ver se tem alguma coisa Para poder pegar aqui Quando eu passei por aqui Eu fui direto para essa escada aqui Não tem nada que eu esteja vendo Que eu possa interagir Então vamos descer a escada E aí, meu querido parceiro Voltei, estou na ativa Acho que tem um botão Acho que tem um botão aqui Para poder Deixa eu apertar aqui, galera Deixa eu ver Descobrir aqui um botão Que eu acho que tem como chamá-lo Ah, achei É o beck Deixa eu trocar aqui Personagem Essa porta aqui Só abre pelo lado de dentro, né? É Está trancada pelo outro lado Deixa eu ter certeza, galera Se é isso mesmo Que deu fazer Usar O abridor de painel É isso, galera Uh, que beleza É, tem que jogar com ele Porque ela está ferida Deixa eu trocar aqui com ela Dar a plantinha Para ela Isso Lembrei que tem como fazer isso também Entrar no duto Sim Aproveitar para beber uma água aqui Um H2O Ah, bebi Oi Tomou Tomou Isso aí Ai, me acertou Desgraça Recarrega Minha filha O bot não recarrega Automaticamente Aí tem que trocar de personagem E Recarregar Opa Tem um galão aqui De combustível Sei lá Opa Munição da 12 E um spray Tem espaço aqui Para poder pegar a munição da 12 Munição de escopeta Que beleza O spray vai deixar lá Opa O que é que isso aqui Está piscando aqui Hum Anel de ouro Eu acho que é isso Que eu preciso poder Destrancar aqui Essa maleta Será que é isso mesmo Eu tinha imaginado Que fosse algum anel Ou Alguma moeda Moeda Era isso mesmo Uh, que beleza Aos poucos eu vou Lembrando das paradas Não tem como interagir Com esse painel aqui Nada Opa Tem um freio de mão aqui Você precisa do cartão magnético Para operá-lo Tem cartão Opa Tem um pouco Tem a parede aqui É uma arma Um gancho Está preso na parede Para usar Puxa a alavanca E solte a trava Hum É um gancho Que nem o daylight Sei que É um gancho Mais moderno Em relação Ao do daylight É alavanca De liberação Puxar sim Vai Libera o personagem Deixa ele até lá Opa Oi Fechou já Que absurdo Ah galera Acho que é isso Que eu tenho que fazer Já deixei ela Não Fica aí Fica quietinho Acho que é isso galera Tem que manter aqui um personagem Aqui Na arma E o outro personagem Para acionar aqui a alavanca Bora Deixa eu ver se é isso mesmo Tem que trocar de personagem Tem que pegar Porque aí não vai dar tempo De Da trava Fechar É isso Oh É isso mesmo galera Gancho Peguei Ah Manual do gancho não Manual de operação do gancho Vou aprender Vou relembrar Na prática Agora pode fechar a vontade Isso Bora Deixa eu voltar aqui E ver o meu inventário O inventário está cheio Onde ela tem dois passos Por enquanto galera Está dando tudo certo Vou pegar esse galão de combustível Aqui com ela Não lembro para o que serve Ah Tanque de gás Não deixa de ser Com galão de combustível Ah Destranquei a porta Agora a porta está destrancada Aí galera Tomei um susto Dois atirando em você Continua no chão Continua no chão Toma Bora eu Recarrega aí minha filha Encontro de bala Na sobra 21 cartuchos Com ele E ela tem 29 Tem um espaço aqui com ela Acho que tem alguma coisa Aqui Para poder pegar aqui Sai da minha frente Aí meu filho Olha lá Garrafa vazia Ah Eu acho que é para misturar Com galão De combustível Será que é isso? Três galões de combustíveis E três garrafas Faz sentido né É isso mesmo Ah galera Qual que tem O Morotov Oh que beleza Voltar a jogar com ele Bora Siga meus monjos Tem zumbi agora? Não Que bom Ai tem Volta Volta Não Os dois mordidos Ai que absurdo Vai solta Vai solta Solta ela desgraçado Ela está bem ferida Enganaram a gente Ficaram dormindo Estou no chão Acabou a munição dela? Ai Não Não acabou não Está cheia A bala O peixe está cheio Estava apertando para recarregar E não recarregou Nossa Passamos sufoco Cercaram a gente Legal Ai Outra coisa aqui Galera Aqui tem uma escada Quebrada Não é isso? Pela janela você Vem uma escada Quebrada É inútil Por agora Não é nada Tem um gancho Não é isso? A gente tem como subir Usando gancho Não tem? Tem Isso mesmo Ai ela está Danger Ela está no vermelho Você que está em português É o costume Na época Eu jogava em inglês A ele que subiu Ela ficou embaixo Olha Perigo Usa as plantinhas Pronto Não está mais em perigo Agora está fine Né? Bom Ai Tô com o vento cheio Se tiver que pegar alguma coisa aqui Tô lascado Parece que tem Um vagão de passageiros Dentro Do buraco Descer pelo buraco Sim Ai Ô bicho feio Vai Mira nele Isso Continua mirando Isso Não queim Ai Está vivo ainda Não é garra não Garra não tio Tem alguma coisa piscando aqui no chão Ah galera Eu acho que é Ah É o mesmo lugar que eu estive aqui Não É outro lugar Ah É bem idêntica a sala que eu Tinha pego A calibre 12 O que é isso aqui Está piscando na faca Não É uma foto de uma mãe Segurando um bebê Uma bebê Não quero interagir com o quadro Quero interagir com o que está piscando no chão Parece uma sonha e uma faca Não Coisa chata Aqui no chão A caixa está cheia Com os pertences dos passageiros Eles parecem Extremamente valiosos Eu falei com raiva galera Porque eu não quero interagir com essa bagaça Caraca maluco Não vai interagir com esse bagulho aqui no chão não Vira pra cá Não cara Não quero saber de legendas não Até que vim É a faca Queria ter certeza galera Porque daqui Conseguiu ver aqui Que parecia ser uma faca Queria ter Interagir Poder ter certeza Se de fato era ou não Tem que descartar Deixar alguma coisa aqui no chão Pegar aquela Aquela caixinha que está piscando ali Opa Caixa de joias Tem alguma coisa dentro Imagino logo que tenha Tem algum botão Para acionar Não Parece uma caixa para colocar joias Abrir Sim Claro Ah é o outro anel galera Tem algo dentro Anel de prata Uh Finalmente vou conseguir Abrir essa maleta Não Sai daí Cancela isso Combinar Isso Agora sim Vou conseguir abrir a maleta A maleta foi destrancada Vou abrir sim Uh que beleza O que tem aqui dentro Cartão É um cartão Era o que eu precisava Tem algo dentro Cartão azul Uh que beleza Pegar a abolição de volta Da caribidosa Da escopeta Oi Ai Esses bichos Gosmentos Ah Esses bichos Vêm pra cima de mim O que ela não cria Tem que sair Fazer o que Saíram Dos óbulos Ai Ta cheio aqui no chão Vou perder tempo aí, não Tem que ir pra onde? Ah, é a calibre 12 aqui Ah, galera, agora estou... Para de me morder Eu sou gostoso, mas sai de cima de mim Desgraça Ah, é que eu fui subir a escada aqui Pra poder pegar Ah Uma erva que tinha bem aqui Deixa eu descer Olá, Rebeca Vamos subir de novo Não, apertei o botão errada Deixa eu apertar o beck de novo Ah, ele já está já Na bosta, vou trocar Não, deixa ele assim Eu tenho a erva vermelha pra poder pegar Pra poder pegá-la Aí eu misturo E Curo ele A erva vermelha pra cá Ah, tem spray também Deixei spray lá Lá pra trás Vamos fazer o seguinte, galera O negócio é eu lembrar, né Estou querendo deixar aqui Esse gancho no chão Vamos usar os itens e armas Ai, bosta Os itens e armas não somem Ai, tem outro vindo aqui Mira aqui nele Tem mais munição no tomei não? Tem não Lascou Vou trocar pra ela Deixar aqui bem visível Que quando eu passar Eu ver que tem aqui o gancho Mas ele tem que estar no lugar dela Pra ficar bem aqui no meio Não, trocar não É descartar Não, trocar não Isso Pronto Bora lá pegar o spray Vou ter que voltar Pra só poder pegar o spray Galera É, tem espaço disponível, né É Então pode ficar aí Aqui o spray Pronto Tem que pegar a munição da pistola pra ele Bora seguir em frente Eu não lembro se tem alguma coisa pra poder pegar lá em cima Eu vou primeiro com ele Apesar que Ai, tem três passos Ai, só tem dois Um só Eu vou com ele Porque eu preciso saber se tem alguma coisa lá em cima pra poder pegar Eu tinha vindo de lá Mas eu vim Pra não ficar sendo mordido Por aqueles bichinhos Eu lembro que quando passa Ai, ela vem junto Esqueci de deixá-la lá Pedir pra ela esperar Vamos entrar aqui Tem coisas que eu deixei aqui dentro É, aqui mesmo Não é? Ué, a faca Ah, tá A parada de salvar aqui Eu pego com ele Eu pego com ela Ai, tem outro spray Vou pegar o spray com ele Eu tinha esquecido o spray Nesse spray, galera Vou pegar com ela não Vou pegar com ele Deixa eu pegar aqui Não, a faca não Isso Fita de tinta Lembrei que eu tinha que pegar essa fita Tem um espaço com ele E um espaço com ela Eu vou com ele Pode ter que pegar aquela erva vermelha Vem, menina A calibre 12 tem que deixar pra lá Ai, eu vou fazer o seguinte Ai, tem um gancho também Nossa, galera Aqui Como o baú faz falta Miséria Tem um gancho pra eu poder pegar Poder pegar Tem essa calibre 12 Eu não vou ter espaço pra poder pegar tudo isso E eu acho que eu vou precisar do gancho Mais vezes Deixa eu me curar logo Eu pego a calibre 12 Recarrego Só da frente Ai Subiram na gente Atrevidos Não sei se é pra cá o caminho não Não lembro Sei que eu tenho que descer Mas eu interagi com a porta Pra poder Sair de perto Daqueles bichos A gente vai com ela Ela tem munição Sobrando Não tem que voltar pra lá mesmo Galera Não é pra cá não Aqui ó Se eu vir pra cá Vou descer aquela escada ali A escada de ferro Ai vou dar uma volta do escambau Dá no pé Para não Fica parado aí não O jumento Não gasta a bala não Atropela Atropela esses bichinhos Passa por cima deles Deve esmagá-los Sei lá Aqui pra cá Que tem que vir O gancho tá bem aqui É eu tenho que fazer alguma coisa aqui galera Pra poder aproximar esse gancho Pra onde eu terei que ir Tá cheio Ah galera Eu tenho que fazer uma estratégia aqui Pra saber se essa estratégia vai dar certo Não tem zumbi Deixa eu usar o cartão aqui Pra ver se libera logo esse cartão Acho que é nesse painel que eu tenho que usar né Não, pera aí Ué É só interagir direto então Tem um leitor de cartão aqui Parece que a porta vai abrir Se você tiver o cartão certo Não é esse? Não é esse o cartão não? Ah Não estava no local certo Vai, libera espaço Quero que eu libere o espaço no inventário Agora a porta está destrancada Você não vai mais precisar desse cartão Isso Cartão Jogar fora sim Pronto Não vou interagir agora não galera Eu preciso pegar a erva Que está aqui dentro Lembrei galera Oh que beleza É um milagre eu ter lembrado das coisas Galera Que ficaram pra trás Aqui a ervinha Vai atrás aí Pega Continuar com um espaço sobrando aqui Com ela Pronto Tem um spray E uma erva com ela Ah o que eu vou fazer Vou dar pra ele aqui o spray Aí fica com o spray com ele Um item de cura E Essas Duas ervas aqui Ervas misturadas Com ela Também uma cura com ela Aí agora eu liberei dois espaços E vou pegar o gancho Aí depois se eu precisar de Descartar alguma coisa no chão Eu descarto e pego depois Já que Podemos E deixar As coisas no chão Itens, armas Eles não somem Quando a gente se afasta Ou muda de cenário Que nem mudei agora Aqui o gancho É galera Bela Bela estratégia que eu fiz Deu certo Sendo que agora Estou com o inventário cheio Com os dois Ah é ele que está com uma fita Fita de tinta É Galera Vou salvar aqui Aqui nessa sala O mesmo lugar onde eu apareci E vou aproveitar para encerrar E vou aproveitar para encerrar Essa gameplay Aqui mesmo Vou salvar o lugar Vou salvar em cima mesmo Salvo com sucesso Pronto galera Pronto galera O jogo está salvo E voltarei em breve Na continuação Dessa gameplay Tamo junto E até lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL